Música Fala galera, beleza? Esse é o Blade Walts, trazido pela Neth Mable Essa produtora tá se destacando porque ela tá trazendo ótimos jogos pra gente no nosso português aqui E ela trouxe os 7 cavaleiros Ela também é dona do Guild of Honor, que parece ser muito bom, ainda não joguei E esse Blade Walts, que é um action RPG, pô, tá bem legal E eu vou falar dele hoje pra vocês Bom, no começo do jogo você vai poder escolher uma das 3 classes pra jogar Esse cara aqui com esse hammer enorme nas costas Essa pistoleira E essa aqui é mais um espadachim Eu comecei com ele, só que no decorrer das fases que você vai passando Você pega os outros dois, entendeu? Porque você pode estar trocando eles no combate Eu posso começar já a fase com ela ou com o outro aqui, entendeu? Eu vou com ele que ele é meu principal, ele tá mais forte, já tá mais equipado E com certeza o maior destaque desse jogo é a jogabilidade Ó, como vocês podem ver eu já limpei dois mapas aqui, tava indo pro terceiro Tem muitos mapas Cada final de mapa tem um chefão, um boss, né? Vou pegar uma fasezinha aqui mais... Mais manguinha que é pra não ficar demorado o vídeo Bom, como eu falei, o grande destaque aqui realmente fica por conta do combate É, que eles fizeram um action bem legal É, geralmente nos action RPG normal Você vai ter só um botão aqui, embaixo, de ataque e suas skills normal do lado Ele não, ele botou dois pra fazer um sistema de combos Que ficou bem maneiro Ó, por exemplo, ó Cada um desses aqui no lado esquerdo aqui É um combo É, três vermelho, um azul Dois vermelho e dois azul E por aí vai E aqui só cresce a lista Aí você vai ter suas skills normais Aqui Ele tem um evade aqui também Que é pra você usar e escapar dos golpes E ele tem esse fatal aqui Esse fatal, ele funciona... Eu não sei direito quando que libera ele Mas ele... Quando solta ele, você vai dar um golpe muito forte Quando não mata, vai arrancar muito a capeta do inimigo Eu dei uma pausada aqui porque a fase tem tempo Enquanto eu tô explicando Senão ele... Senão acaba o tempo Ele também vai ter essa bolinha aqui do lado Que quando ela carrega Eu clico nela E ele invoca um dos outros dois heróis ali Pra poder tá me ajudando Ele vai vir, vai dar umas porradas e sai E no meio da batalha Eu posso tá trocando Por exemplo, vai que eu tô morrendo com esse, né Aí eu posso escolher um outro desse daqui E na hora já troca, entendeu Mas dificilmente você vai conseguir trocar duas vezes Depende do tamanho da fase Entendeu? Porque demora um pouco Tem um cooldown lá E vamos continuar aqui Bom, esse aí Você vai se movimentar normal, né É todo livre, né Mas quando você começar a bater Ele já vai direto pros bichos Ó, esse combo aqui Ele é bem legal que Conforme você vai jogando, por exemplo Ele é o que eu mais jogo Você vai decorando os combos Por exemplo, a maioria dos combos dele Eu já sei Eu não preciso nem olhar pra barra lateral Eu já sei o que Cada sequência faz, entendeu? Eu sei que um joga Eu sei que o outro derruba Eu sei que o outro atravessa o bicho Entendeu? E por aí vai, galera Bem legal mesmo Conforme você vai se habituando Isso aqui no PVP Fica bem interessante também Vocês podem ver O gráfico também tá bem legal Como vocês podem ver Esse aqui, ó Já derruba os bichos É bem legal você começar soltando ela Porque você deixa os outros caídos lá E vai matando, né? Esse aqui dá um buff Geralmente ele vem com três Essas três skills aqui do lado Geralmente são duas de ataque E uma de buff Buff que eu quero dizer É você poder dar um upgrade Assim, por exemplo Ficar com mais dano Ou mais defesa Alguma coisa do tipo Aqui tá uma fazinha simples Como vocês podem ver Tá matando os bichos rápido Mas, porra As fases de boys É complicado, cara Você tem que prestar atenção Nas áreas Tem que prestar atenção É que quando o bicho Vai te bater Ele forma uma área no chão Ó, deixa esse aqui fazer Que eu vou pausar Pra vocês verem Ó Ó Opa Não, não deu pra ver Ó, pronto Tá vendo essa área Que ele soltou aqui no chão? Então Nos boys, cara Essa área aqui Você tem que fugir Você tem que usar o evadezinho aqui Sair de perto Porque dá muito dano É complicado Você tem que estar correndo Dando a volta Pra pegar o bicho Porque Mais pra frente Os boys realmente Ficam bem difíceis Deixa eu continuar aqui Esse aqui não vai estar Tão complicado Ó A barrinha lá A bolinha lá Provavelmente não Não vai dar pra carregar Ó Sai Ó Quase que ele derruba Aquele golpe dele lá derruba Antes que ele morra Eu vou Eu vou trocar de personagem Pra vocês verem aqui Ó Ó Vou pegar ela aqui Pistoleira Ó Você pode trocar de batalha Você viu que tem um cooldown ali Né 120 segundos Entendeu E deixa eu ver se dá pra trocar pra ele Ó Viu Pode trocar duas vezes Aí você não pode Já Já não dá pra trocar de novo De volta pro que eu tava Né Pro meu Por isso que eu falei Dificilmente você vai conseguir Voltar pro seu principal É Em uma partida só Bem legal né Aí eu te dou essa cartinha No final Pra você escolher Eu nunca pego nada que preste Deixa eu sair E ele tem Ele tem muita coisa assim Habitual dos RPGs Hoje em dia Que Que Acho que virou moda né Todo RPG vai ter isso agora né Ele vai ter as gemas Vai ter o seu ouro Você vai ter o sistema de energia aqui No caso aqui são essas chavinhas Ele vai É Aqui eu achei legal Que Por exemplo Ele tem um sistema diferente do herói É Aqui o que você tem que upar Realmente são os seus equipamentos Não as suas habilidades Claro Você tem as habilidades pra upar Mas Deixa eu mostrar aqui Habilidades aqui Você tem as habilidades pra upar Mas você pode upar todas de uma vez Não é que nem você fazer uma build Fazer uma build que eu falo É você Por exemplo Fazer um personagem que Só vá dar dano Entendeu Ou um personagem que fique mais na defensiva Ou um híbrido Isso é fazer uma build É personalizar o seu personagem Aqui não Aqui não é Não é desse jeito Por exemplo Aqui você pode upar todas as skills Conforme você vai upando Você upa todas Não tem tipo um ponto Por exemplo Eu tenho três skills aqui Aí suponhamos que ele me der só um ponto Pra usar Entendeu Não Aqui não Aqui você upa tudo Até onde deve Até onde seu level permitido Então não tem muito build pra escolher Mas o diferencial aqui É o equipamento E você vai upando ele Até o último Que é o lendário E você usa os próprios equipamentos Que você vai dropando Nas fases Por exemplo Eu venho aqui nesse reforçar Aí eu posso escolher esse equipamento Queimar eles E dar uma reforçada Ele vai até nível 10 Como vocês podem ver aqui Tá um de 10 E você pode também É Vai Você upa com os próprios equipamentos Que você vai pegando Nas fases E Então aqui Por exemplo Armadura pra armadura Você só vai poder upar Armadura com as armaduras Que você dropa Entendeu E arma pra arma Ó Reforçar Você só pode reforçar com arma Entendeu É No caso O acessório também Você só pode reforçar Com acessório Isso aqui eu achei um pouco tenso Porque por exemplo O acessório eu só dropei Esse que eu tô equipado aqui com ele E não achei mais nenhum Pra reforçar Entendeu Aí ficou meio tenso Mas assim Os equipamentos de boa Dá pra upar tranquilo Aí tem a opção De você ir evoluindo ele Até o lendário Entendeu E ele tem esse nível Aqui ó Que tá em cima aqui ó É de acordo com o mapa que você tá Ó Por exemplo Esse aqui tá Esse 2zinho aqui ó É tudo do mapa 2 Aqui já é do mapa 3 Entendeu E bom Por aí vai Aí ele tem Bom galera Eu não tive muito tempo pra jogar ele Eu não joguei bem Desculpa aí Não tá trazendo pra vocês Esse desafio aqui ó Não desafio não Esse som daqui ó Ainda não pude habilitar ele E eu também não pude habilitar a guilda aqui Pra tá falando como é que é Foi por falta de tempo mesmo Esse desafio é bem legal Ele tem essa incursão do infinito Que é aquele que não para de vir bicho Você vê até onde você consegue chegar Esse desafio do Leviathan Parece que é várias pessoas Que vão batendo nele E vai arrancando o HP E você vê De acordo com o tanto que você bateu Você recebe uma recompensa E tem o PVP né O PVP Eu não sei se ele é em tempo real Parece que sim Eu não entendi direito Eu joguei algumas partidas Vamos entrar em uma aqui Só que no PVP Você tem que ser bem rápido O negócio aqui é tenso Aqui você já tem que conhecer bem Os combos dele Ó Já vou soltando meu buff Ó 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 Ganhei? Perdi? Ganhei Não, perdi Ah que merda Porra, não vi nada Eu sei que é muito rápido Eu não sei se é em tempo real ele Eu procurei aqui ver, mas não achei nada Falando aqui Aqui realmente não vi se fala Eu li, mas não achei Mas é bem intenso Vocês viram que tem que ser rápido É bem legal o PVP E o legal também Eu achei legal que você pode ter os 3 personagens Já de uma vez Você não precisa escolher um Só escolhe o que você começa Então você já vai upando tudo junto Por exemplo, o Gordon acabei de pegar Mas eu não joguei com ele, ele já está level 13 Ele vai ganhando a experiência das fases que eu estou passando E eu achei bem maneiro isso Se por um acaso eu quiser mudar E quiser jogar com ele, achei interessante Bem legal, não precisa criar outro personagem Começar do zero Mas aí vai ter todo o seu sistema de amigos Que te dão aqueles coraçãozinhos lá em cima Você pode estar trocando por itens Vai ter a loja A loja para você Você pode estar comprando equipamento Com gema Pode estar comprando gema Com dinheiro, né? Ah, deixa eu ver Eu tenho 220 gema Não, deixa eu ver Dá para comprar alguma coisa? Ah é, dá para rolar um equipamentozinho aqui Vamos ver se dá alguma coisa Ah, ele tem essa Toda vez que você pega um equipamento superior Ele mostra essa setinha verde aqui Achei bem legal Para você não estar clicando Tudo enquanto quer equipamento Olhando para ver se serve ou não Ele é tudo customizável Com toda a arma Que você equipa Armamento Sempre troca a aparência aqui Achei bem legal Quer ver? Os dele aqui Eu acho que eu tenho mais roupas Como vocês podem ver Está com essa roupa vermelha Vou equipar essa azul aqui Já mudou, né? E por aí vai Bem legalzinho mesmo Bom, galera Basicamente é isso Ótimo RPG de ação Sistema de combos ficou bem legal Vocês viram o gráfico Está ótimo Os boys têm uma dificuldade muito boa Você vai realmente ter que aprender a jogar Soltar os combos direitinho Senão você não consegue passar Está bem interessante mesmo Parabéns pela NetNable Por estar dando valor ao Brasil E trazendo ótimos jogos em português para a gente E basicamente é isso E se você gostou, galera Não esquece de dar aquele joinha Para dar uma força no canal Continuar crescendo E é isso aí Muito obrigado a todos E valeu! E valeu!